Considere a seguinte situação hipotética, Carla foi contratada por empresa de trabalho temporário que a colocou à disposição de empresa tomadora de serviços para exercer determinado trabalho temporário, nos moldes do que preceitua a Lei Federal nº 13.429, 2017. A propósito do tema, o trabalho temporário destina-se, dentre outras hipóteses, a atender a demanda complementar de serviços, que é a oriunda de fatores imprevisíveis ou, quando decorrente de fatores previsíveis, tem a natureza contínua, periódica ou sazonal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 2º. Parágrafo 2º. Considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou, quando decorrente de fatores previsíveis, tem a natureza intermitente, periódica ou sazonal.